E o Paco Paraíso é a Ufa. Então o que ela faz? Ela vai pegar tudo que estiver debaixo do tronco, debaixo do pé e jogar para o centro da rua de café. A novidade dela é que todas são feitas com lona, com tira de borracha. Essa por ser cabo de aço, tiver buraco, sempre que ir debaixo do pé, nunca que é certo, né? Sempre tem alguns defeitos. A gente desenvolveu esses cabos para ser varrido mesmo do café, para fazer o serviço perfeito. Trator. Um trator de 30 HP. Sistema hidráulico. Não depende do trator. É independente. Proteção do tronco. Tem essa proteção aqui. Se pegar no tronco, ela gira, para não ter problema de broto. Além disso, se bater forte, ela tem uma mola aqui que ela articula para dentro. Ela fecha. É patográfica para acompanhar o solo. Terreno mais acidentado e tal. Ela acompanha o solo. Por ser patográfica. Então, é uma máquina simples, robusta. Baixa a manutenção. Fica barato a manutenção dessa máquina. Aí, a gente vai andar um pedaço aqui, para vocês terem uma noção. Para vocês verem como é o funcionamento dela. Ela sopra, né? Ela sopra entre tronco, né? Porque onde não passa a vassoura, a gente precisa soprar para baixo, porque quando você voltar, você pega o que ela soprou. Tá? Vou abaixar ela mais um pouco. Aí. Aí. E aí. E aí. E aí. A gente vai olhar ali em cima, que tem uma que a gente fez dos dois lados, para vocês terem uma noção do serviço dela. e que a gente não tem tempo de fazer dos dois lados. Vamos dar um pulinho ali em cima, para a gente ver ali uma fronte. e aí. E aí. E aí. Tá vendo que o terreno não é certo. A pessoa pode falar que pra conseguir acertar isso aqui não é fácil. Então, vai ser as máquinas que vai ter que adaptar as lavouras, não as lavouras às máquinas. Se você tiver, pode me perguntar aqui, outras coisas, pode chegar lá no stand, que na UFU é a entrada lá, tá uma máquina lá, tem um pessoal lá pra atender vocês lá, tá? Obrigado.